Oi meus amores, tudo de boa gente? Eu espero muito que sim. Eu estou aqui no Modo Centro Santa Cruz. No momento eu me encontro aqui da Raimic Jeans, gente. A Raimic Jeans é uma loja aqui parceira já do canal, certo? E eles trabalham com incrível coleção aqui no Modo Feminina, tudo em jeans. Vamos conferir aqui tudo comigo. Fica até o final do vídeo. Se inscreve se não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. A loja aqui, gente, é incrível, certo? Eles trabalham com uma coleção muito incrível aqui no jeans. Eu vejo que vocês me pedem muito pra mim estar mostrando aqui jardineiras, salopetes, saias, jaquetas, macacão, macaquito, coletes. Aqui vocês vão encontrar de tudo um pouco. Então vamos ficar comigo até o final do vídeo, hein? Porque aqui está recheadíssimo de novidades com tendências aqui super em alta, certo? Com modelinhos que... Um mais lindo do que hoje, gente. É incrível aqui a loja. Então vamos conferir aqui comigo. Olha só, gente. Iniciando aqui pra vocês, certo? Esses lindos modelinhos aqui que estão sendo os queridinhos da loja porque são modelinhos super em alta. Que são uma manguinha bufante, né, amiga? Aqui está saindo bastante na loja esse modelinho. Com certeza. Eles enviam pra todo o Brasil, né, amiga? Então pra quem está vindo aqui no Moda Center, eu vou deixar o endereço porque a gente tem loja física, né, o Nudo Show aqui. E também pra quem não está vindo comprar à distância, não se preocupe porque eles enviam pra todo o Brasil, certo, gente? E está muito lindo os modelinhos aqui da Raimi, que esse aqui são um dos modelos novos, aqui é coleção nova, certo? Esse manguinha bufante. E fica de quanto, amiga, esse aqui? Esse aí fica de R$60,00, amiga. Um atacado. R$60,00. Eles têm tamanhos... PMG e GG. Tamanhos PMG e GG, gente. Fica apenas R$60,00. Olha só, vocês vão levar essa mercadoria aqui por R$60,00. Uma peça muito estilosa por apenas R$60,00. Esse precinho aqui é porque eles são os próprios fabricantes, certo? Então, é fabricação própria por esse motivo, já, com esse precinho. Eles trabalham também com esse outro modelinho aqui, que está bem alta também, amiga. Esse modelinho aqui já é com alça, certo? Com nozinho, aí tem regulagem na alça, certo? E ele fica o mesmo valor? Não, esse aí fica de R$50,00. Temos também o Boyfriend, que está R$50,00. R$50,00. Ele na cor clara, na cor escura. Certo, olha só, gente. Ela tem duas tonalidades, né, amiga? O jeans mais claro, o jeans mais escuro também. E fica de apenas, gente, R$50,00. Apenas. Eles também têm numeração, tamanhos. Do P ao GG. Todos eles são do P ao GG? Todos. Do P ao GG, gente. R$50,00. É incrível aqui os preços, certo? Aqui esse outro modelinho também, né, amiga? É tendência. Aqui já é uma alcinha mais larga, né, que dá pra usar até com sutiã, porque não vai aparecer a alça, né? Isso, não precisa. Porque mesmo que não queira, a alça dele é muito larga. A alcinha larga dá pra cobrir a alcinha do sutiã, então dá pra usar com sutiã também. Então, aí ele já pensou nisso, hein? Pra vocês também já é um modelinho mais diferenciado. E fica o mesmo valor, de R$50,00. R$50,00. Lembrando a vocês que todos eles têm tamanhos, né? P ao GG. Do P ao GG, gente. Olha só. Ela trabalha tanto com longo, quanto também com macaquito, né, amiga? Fica de quanto essa jardineira? Fica de R$40,00. Tem o do P ao GG. Essa é a coleção verão 2021. Olha. Que foi lançada antes do carnaval. Que lindo. Olha só, gente. Aqui, como ela falou, essa é a coleção verão 2021 da Raimic, que são essas jardineirinhas short, certo? Muito linda elas. Mas, amiga, fica de quanto? Essa coleção fica a partir de R$40,00. Do P ao GG. A partir de R$40,00, você já tem. Do P ao GG. E ela tem vários modelinhos aí, que nem vocês estão vendo. Tem os jeans mais claros, jeans mais escuros. É uma coleção incrível, gente. Muito modelo lindo. Olha só. Vamos conferir aqui tudo comigo. Olha só. Esse modelinho. As peças dele é toda bem feitinha, bem costurada. O bom é que é porque a loja faz envio para todo o Brasil, né, amiga? Isso. Aéreo, correio, discussões. A partir de 12 peças, a gente já manda entregar em todo o Brasil. Olha só que maravilha, gente. Então, a partir de 12 peças, você já pode adquirir essa mercadoria, né, amiga? Isso. Que eles fazem envio através de correios, discussões e também via aéreo. Olha só que maravilha. E para vocês também, eles têm o manguinha bufante, né, amiga? Uma novidade do verão, a manguinha bufante, eles têm no macaquito. Temos tanto no macacão quanto no macaquito. Olha só que bom. Então, para quem quer ele longo, tem longo. Para quem quer ele curtinho, também tem, né? PM, G e GG. Muito bom. E os preços aqui estão muito bons, né, amiga? Muito bom, amiga. Ele fica de quanto? A partir de 40 reais. A partir de 40 reais, vocês já vão adquirir esses macaquinhos curtos, né? Isso. Muito bom. Vamos conferir aqui o que tem mais, gente. Eles trabalham também com a jardineira, né, Saia? Que fica de quanto a jardineira, Saia? 40 reais. 40 reais. Do Péu, GG. Qualquer modelinho fica o mesmo valor? Qualquer modelinho. Qualquer modelinho, gente. Então, vamos conferir aqui. O modelinho tem assim, ó, com babado, né, amiga? Essa parte aqui fica com elástico, né? É um elástico. Olha só que lindo. Dá um diferenciado, né? O modelinho novo, né, aqui na loja? Fica um balonete. Ele fica o modelinho baloneiro, né? Aí tem esse outro modelinho também, assim, ó. Que esse aqui já fica com o barrado aqui, todo com pincesinha, né? Isso. Então, temos também esse aqui, que é um mais espojado. Certo. Esse aqui ele já fica com esse zip, que ele percorre toda a frente, né? Que é um diferenciado também, ó, com uma banhada de esfiadozinho. Tá bem lindo. Muito lindo ele mesmo. Dá pra usar, né, em toda ocasião, né, amiga? Isso. O que diferencia a mercadoria da High Night Jeans, por conta que os modelos são todos diferenciados. Você vai encontrar sempre uma novidade, toda semana. Muito bom. Toda semana vocês estão com novidades aqui, né? Com certeza. Ó, que lindo esse modelinho também, gente. Esse modelinho já é um modelinho vazê, né, amiga? Isso, ó. Muito lindo. É um modelinho vazê. E fica aqui de nozinho, que tá bem alto esse modelo. Essa, essa salapetes, assim, elas também têm tamanhos? Do P ao GG. Que maravilha do P ao GG. Elas são jeans com lycra? Com lycra. Com lycra. Quantos por cento de lycra, amiga, as mercadorias? É de... Gente, e olha só, a novidade também aqui da loja são essas lindas salapetes com suspensório, né, que tá bem alta. E ela fica também o mesmo valor, né, amiga? 40 reais com um elastano. Certo. Ela tem 12% de elastano. Isso. 12%, gente. Então, dá um encorpamento muito bom num corpo, certo? Estica muito bem, veste super bem, né? As mercadorias dela aqui, eu sempre mostrei aqui no canal. E tem muitas amigas aqui que já faz compra, né? E você que ainda não fez compra com a Raimix, ou ainda não conhece, tá valendo super a pena você comprar, adquirir, que com certeza é na sua loja, na sua cidade, vocês vão vender bastante, hein, gente? Mas são arrebentos de vendas. Eles trabalham também com vestidos, né, amiga? Isso. Que lindo esses vestidinhos aqui, jeans. Esse vestido aqui, eles já são num jeans bem mais molinho, né, amiga? Bem macio, amaciado. Certo, ó, gente. Pra vocês verem, ó. A gente vai pegar aqui um pouquinho, ó. Ele é molinho, então... Caimento. Dá aquele caimento espetacular, né, amiga? No corpo, veste super, super bem. E tem um encorpamento muito bom. Eles também tem tamanhos... Do pé ao jejei. Do pé ao jejei. E fica de quantos vestidinhos? Fica de 45. 45 reais, gente. Apenas. Olha só. Pra moda evangélica. Eles tão lindos, né? Isso. Com manguinha, gente. Bem comportado o tamanho dele. Tá muito lindo. E vários modelinhos vocês têm, né? Também tem esse outro modelo. Ó, que lindo. Eu amei. Super me apaixonei por esse modelo. Tá bem, né? Bem esportivo ele. Muito lindo. Você colocar um tenuzinho, hein, gente? Arrasa esse modelinho. Fica de quanto, amiga? Essa salopete. 40 reais do pé ao jejei. E isso ainda é mercadoria do verão, viu? Foi novidade do verão. Certo. Com muitas vendas. Muito bom. A gente tá aqui, estamos no verão, né? E com certeza aqui é a coleção 2021. Pra quem tava procurando, né? Encontrou o lugar certo. Apenas 40 reais, gente. Essas lindas salopetes. Também todas elas com tamanho. Lembrando o pessoal, né? Com tamanho do pé ao jejei. Do pé ao jejei. Olha que maravilha. E olha só, gente. A novidade aqui da loja também é esse vestidinho aqui. Olha que lindo. Esse aqui é modelinho novo, né, amiga? Chegou aqui. Modelinho evangelho. Nós temos do pé ao jejei. Novidade. Chegou hoje dentro da loja. 50 reais. A partir de 12 peças, entregamos no seu estado. Olha só que maravilha. E aéreo, correio. Onde você pediu, nós entregamos. A partir de 12 peças, você já falou e viu, né? Com certeza. E esse modelinho tá muito lindo, gente. Ele fica com esses botãozinhos percorrendo toda a frente do vestido, né, amiga? Isso. Com faixazinha aqui, ó. Que é uma cintura bastante e dá aquele diferenciado na hora de vestir. Muito linda, gente. Você vai ficar linda, maravilhosa. E também aí deixa seus clientes, né? Satisfeita. Porque a qualidade é muito boa das peças deles. Bem feita, bem costurada, né? Com lycra. Com lycra e com capricho total na hora deles fazerem. Eles fazem bem feitas as mercadorias deles aqui, né? E sai bastante, né, amiga? Com certeza. Essa é a novidade da loja. O diferenciado da loja é porque eles querem fazer uma mercadoria de alta qualidade para que o cliente compre e voltar a comprar novamente, né? Isso. Com certeza. E o cliente sempre volta. Com certeza. E aqui também eles trabalham com jaquetas, né, amiga? Isso. A nossa coleção de inverno começa a aparecer agora, a partir do mês de março. Temos todas, sobretudo, jaquetas, camisas femininas, coletes com e sem manga, curto e longo. Que bom. E fica de quanto as jaquetas aqui? As jaquetas estão a partir de 45, os coletes curtos a partir de 35, o comprido de 40. As camisas femininas estão a partir de 40 reais. Muito bom. Então está valendo super a pena, viu, gente? Super a pena. Tem tamanhos também elas? Todas do P ao GG. Do P ao GG. Olha só, gente, que maravilha. Então aqui é diretamente do fabricante que você vai adquirir. Eles trabalham também com saias evangélicas, né? Isso. Tamais do 36 ao 46, com elastano, vários modelos. É só pedir que a gente entrega. Certo. Ela tem vários modelinhos, várias tonalidades também, né, de cor do jeans. Muda sempre. E toda semana uma novidade. Você sempre vai encontrar uma novidade na Raimic Dins. Certo. Toda semana, lembrando a vocês que eles têm novidades aqui de modelos, certo, gente? Então está valendo muito a pena. E fica de quanto as saias? A partir de 35 reais. E também entregamos em todo o Estado brasileiro. Certo. Olha só, gente, a imensidão de variedades de modelos. Você tinha mais de quanto modelo, amiga, aqui de saia? Mais de 20 modelos de saia. Mais de 20 modelos, gente. Então, vocês entrando em contato com eles, eles vão mostrar todo o cartálogo disponível aqui para vocês, certo? Então está valendo muito a pena vocês entrarem em contato com eles, conferir, adquirir aí para vender na sua loja. que, com certeza, vocês vão vender muito. A mercadoria deles são muito boa. Olha só, gente. E também eles trabalham com o longo, com a saia longa. As saias longas ficam de quanto, amiga? Fica 40 reais, amiga. 40 reais, gente, as saias longas. Olha só que lindas elas. Lembrando a vocês que ela tem outros modelos de saia longa também, que vai mostrar no cartálogo, certo? Do pé ao GG. E do pé ao GG ela tem saia longa. Ela trabalha também, gente, aqui com calça jogue. Olha só que as queridinhas, bem procurada. Fica de quanto, amiga, essas calças jogue? A calça fica a partir de 40 reais, que deu um look legal com a paqueta. Max Colette, não foi? Ficou com o Max Colette, ficou lindo. Ficou um arraso mesmo. Está muito lindo. Então, de tudo aqui você vai encontrar um pouco. Ela também trabalha com o shortinho Godet. Que fica de quanto, o shortinho Godet? 30 reais, de 36 ao 44. 30 reais, de 36 ao 44. Olha que lindo também. Muita coisa boa, barata aqui na Raimix. Vocês vão encontrar, tá certo? Eu vou deixar o endereço na amiga daqui, da loja, para quem está vindo. Vou deixar também um zap para contato, né? Olha só, gente. Aqui está o cartãozinho da loja, certo? Com os zap para contato. 819-9107-4126, certo? Esse é o zap para contato. Vocês também podem seguir ele lá no Instagram, certo? Arroba, use, Raimix, né amiga? Isso, use, Raimix. Então, gente, para quem está vindo aqui no Modo 100, vem aqui na loja deles, que fica no setor vermelho, bloco 5, loja 12. Modo 100 Santa Cruz, certo? Aqui é a loja física deles. E para vocês que compram à distância, está aí o zap de venda. Lembrando a vocês que ele faz envio para todo o Brasil, através de correus, excursões, transportadoras, via aéreos. A partir de 12 peças, ele já está fazendo a sua entrega. Então, não percam mais tempo. Entre em contato. Façam já suas compras, porque está valendo um super, super a pena. Mercadoria boa e barata, certo? Então, é isso aí, gente. A gente mostrou toda a mercadoria da loja, mostrou as novidades aqui, certo? Aproveita, gente. Entre em contato com ele. Eu mostrei os zap de venda para vocês. Corram já, façam suas compras, porque está valendo muito, muito a pena, certo? Mercadoria boa e barata, sai rápido. Então, corram já e façam suas compras. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!